Música 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 Mais uma vez aqui Só esse training de sol e já dá pra mostrar como é que vai ser o dia. Vamos estar aí novamente no Rio das Velhas. Vai ser a sexta vez que nós vamos fazer essa operação lá. Vamos lá ver o encontro de cachoeiras maravilhoso. Temos três novas integrantes aí hoje nessa trilha. Vou apresentar isso pra vocês aí, ó. Galera, nós sentimos essa emoção com o turismo de aventura. Um dia com, no mínimo, de 10 a 11 cachoeiras aí sendo visitadas. E o surfezinho depois enfrenta essas quedas d'água. Vamos lá ver essas imagens aqui que sem março é demais. Se liga aí. E aí, pessoal? Iniciando a caminhada aqui no fulmin aqui já. A procura da segunda cachoeira do Rio da Guerra. E o lagozinho de cima. Um buraquinhozinho aqui. Vai fazer um pouquinho. A procura aqui na segunda cachoeira. E aí, pessoal? Vou fazer a descida vertical aqui agora até a Bielba. Vamos lá em busca da adrenalina total. Esse aqui pra tudo tá certo aí. E depois fazer um final que tem maravilhoso. Liga nessas imagens. Tchau. 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 E nele apenas eu e você A coisa mais bela do mundo é ela Procurar desejos sonhando com ela A coisa mais bela do mundo é ela Sozinho vivendo de amor escurela A coisa mais bela do mundo é ela Procurar desejos sonhando com ela A coisa mais bela do mundo é ela Sozinho vivendo de amor escurela Mais uma vez aqui o rapelzinho na Cachoeira da Mata aqui, 30 metrinhos Vertical, lago de fundo É isso aí, agora já tá no rapel Ali já passou atenção, tá vendo? Ali já tá na vertical O negócio tá na hora que, é na pirada Aí pra mim, quando eu fiz foi o mais complicado Depois eu vou... Mas é, depois é... Isso aí galera, esse é o rapelzinho O Andreone aqui, já tá na adrenalina Já, como é que é? Um milhão, né? A gatinha dele também, vai... Tá até meio pálida aqui já, mas vai descer com o Marte Igualzinho, o Bruno desceu com o Mateuzinho ali Eu vou descer com você Então o Andreone vai ser um pouquinho mais preso Que vai descer sozinho Mas você pode ter certeza que é só segurança Que tá sendo feita lá embaixo Certo? Fez tudo certinho, fez a viradinha tranquilinha Deixou a proteção ali, cara, já era E é isso aí que nós estamos buscando aqui galera Olha, ainda total, segurança total novamente aqui Pra tudo dar certo novamente Se liga nessas marcas Marte e o Brunel descendo aqui Preparando pra dar virada Preventiu com o brilho das estrelas Que no mar, a coisa mais bela do mundo é ela Procurar desejos sonhando com ela A coisa mais bela do mundo é ela Sozinho vivendo de amores por ela A coisa mais bela do mundo é ela Procurar desejos sonhando com ela A coisa mais bela do mundo é ela Sozinho vivendo de amores por ela Vivendo de amores por ela I didn't look to kill Time is best in a mask Could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still The only thing I really know is she got sex appeal I can feel Too much is never enough You always gotta lift me up When these times get rough I was lost, now I'm found Ever since you've been around You the woman that I want, so yo I'm putting it down Come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make you electric, you make me go crazy Come my lady, come come my lady Give my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make you electric, you make me go crazy I don't deserve you Hey galera, tell me Brunão O que você tem a dizer desse mapeuzinho fantástico que você fez aí So what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds And a vision of you standing out in the crowd So come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make you electric, you make me go crazy Come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby I'll make you electric, you make me go crazy Hey sugar mama, come and dance with me The smartest thing you ever did was take a chance with me Whatever trickles you fancy Girls, me and you like Sid and Nancy So sexy, almost evil Talking about butterflies in my head I used to think that at the endings Were only in the books I read But you made me feel alive when I was almost dead You filled that empty space with the love I used to chase And as far as I can see it don't get better than this So butterfly, here is a song And it's sealed with a kiss And a thank you miss Come and dance with me Come and dance with me Come and dance with me So come and dance with me Uh-huh uh-huh Come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby You make me go crazy Come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Come my lady, you're my pretty baby You make me go crazy Come my lady, come come my lady You're my butterfly, sugar baby Agora vai começar essa sessãozinha aqui, ó, do sol secudo, ele ficou na batalha Vai começar essa sessãozinha de os capotes, dos muito level de salminha que vai tentar Vai conseguir mais uma dessa prancha O Leone vai pensar que vai de um lado aqui o potente É, tô indo right, se liga nessa imagem, véi O Leone vai pensar que vai de um lado aqui o potente